Me permito, na presidência do Senado, um primeiro e importante registro, que é com profundo pesar que participo à casa o falecimento ontem, dia 12, aos 39 anos de idade, da deputada federal Amália Barros, do Partido Liberal, da representação do Estado de Mato Grosso. A deputada federal Amália Barros foi uma figura notável da política brasileira, com trajetória marcada pela superação, coragem e dedicação às causas que defendia, em especial, a da visibilidade e inclusão. Amália Barros nasceu em Mojimirim, São Paulo, em 22 de março. Jornalista de formação, enfrentou batalha pessoal quando perdeu a visão do olho esquerdo, aos 20 anos. Após 15 cirurgias, precisou remover o olho e passou a usar uma prótese ocular. Esse desafio pessoal moldou sua atuação política e a inspirou a lutar por pautas relacionadas à toxoplasmose e à visibilidade de pessoas monoculares. Eleita deputada federal por Mato Grosso em 2022, Amália Barros foi vice-presidente do PL Mulher Nacional e integrou as Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Direitos da Mulher e Educação da Câmara dos Deputados. Sua marca registrada era o gesto da mão cobrindo o olho esquerdo, símbolo de sua luta e resiliência, que inspirou a Lei nº 14.126, de 2021, que classifica a visão com apenas um olho como uma deficiência sensorial. Fruto desse incessante trabalho de conscientização sobre a importância da inclusão e da visibilidade das pessoas com deficiência visual, Amália Barros fundou o Instituto Amália Barros, posteriormente rebatizado como Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular, por meio do qual promovia campanhas de doação de próteses oculares e prestava assistência a pessoas monoculares. Senhoras e senhores, sentimos muito a partida prematura da deputada federal Amália Barros, nossa colega parlamentar, que deixa um grande vazio na política brasileira, mas que deixa também um legado de superação e de luta pela inclusão, fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Que esse exemplo de vida da deputada federal Amália Barros inspire todos a se engajar e dar continuidade a essas batalhas em nome, na visibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência. Convido a todos, para a imposição de respeito, prestar em um minuto de silêncio e memória da deputada federal Amália Barros. Obrigado. Amém. Amém.